Sim, uma cobra! Você comprou? Olha aí, Ziquel, ó! Muito estresse! O que que houve, Carol? Tu machucou ali a boca, né? Olha ali, gente! Chegou hoje, dia 22, numa quarta-feira, para dar jantas para as minhas filhas. Estou aqui dando janta, quando eu olho no canto da minha cozinha. O que que tem, gente? Esta foto que eu mostrarei aqui pra vocês. Sim! Uma cobra! Sério, uma cobra! Tu abriu o pote da cobra? Meu Deus, Ziquel! Ela sai, amor! Ela quase saiu! Só tem que ele te falar? Só? Eu te falei? Tem 15 pessoas do livro. Olhem ali! Quem apareceu aqui? Ai, Ziquel, tu vai tirar ela? Tá, não. Que nojo, amor! Vou botar em cima da mesa. Vou chamar de fuma. O que mais limpo que eu, amor? O que que tu vai fazer com esse bicho? Tu não perde esse bicho, amor! Não pode deixar ela estressada. Tu vai ver eu estressada, então? Tem que deixar ela ficar calma. Cadê a cabeça dela? Aqui, ó. Aonde que é a cabeça? Aqui na frente. Tem certeza que não é o outro lado que ela... É que ela não pode ficar estressada, senão ela morde bem. Mas igual o veneno dela não tem problema, né? Aham. Só não deixar ela estressada. Aham. Vai ver eu estressada daqui a pouco. Tem uma mosca chata que você comeu. Olha aí, Ziquel, ó. Tu viu como se estressa esses bichos? Tu vem, quer dizer que ela tem problema. Calma, tem que esperar. Olha ali, eu botando até a língua pra fora. Ela tá botando? Claro. Olha ali, bota a mão nela pra te ver de novo. Eu gravei e pra eu te mostrar. Olha ali, Ziquel. O bicho tá brabo. Não, é claro. Ela tá estressada, né? Olha, botando ali no gato, tu viu? Mata ela. Que mata ela. Não vou matar coisa nenhuma. Então, onde é que tu vai botar ela? Eu ia largar ali de novo? Não, não. No pátio, não. Pode botar em outro mato. Aqui em casa, não. Jogar no pátio ali da escola. Não, é. Só o que falta. Coitado das crianças. Mãe alguma pisa e quase morre do coração. Deve ter sido esse bicho ainda que eu vi ontem na folhagem. Gente, eu tava podando minha folhagem e eu vi um bicho. Tipo uma cobra pulando. Olha aí que eu vou botar ela. Que mata. Ah, sei lá. Esse aqui é altivira. Mato não, eu vou botar numa terra, né? Olha aí, não perde esse bicho no chão. Ela vai pra terra. Então, tu acha, leva ela lá depois, lá na reserva? Que reserva? Ah, lá do outro lado. Depois tu leva lá. Ah, ali do outro lado, né? É, claro. Lá deve ser a casa dela. Olha ali, ó. Voltou pra coisa. Ui, que nojo. Será que isso aqui é xixi dela? Não, é água que tá bem, né? Água na mesa? Claro. Olha ali, ó. Ela dando os botes ali dentro do vidro, ó. Ai, que bicho nojento. Eu vou largar lá já, cortar do bicho. Então vai, pode largar lá. Tchau. Dá tchau. Dá tchau pra ela. Bom dia, gente. Quinta-feira. Eu não consegui caminhar segunda, não caminhei terça, não caminhei quarta. Falei pra isso aqui ontem. Eu vou caminhar quinta, sexta e sábado. Agora acompanhe pra ver se eu vou caminhar mesmo. Mas bem-vindos a mais um vlog deste canal. Primeiro dia eu venci. E agora a Carol tava assistindo uma música que a Alice botou em sua descedora. Só que o mais engraçado disso é isso aqui, ó. De quem tem três filhas, de quem tem bebê pequeno, mas beleza. Vou até deixar a vassoura aqui. Mãe. Oi. Come a cuca aí pra não virar, tá? Fica aí pra vir comer, tá? Vou passar um café agora pra mim, pra ver se eu acordo, que eu tô caindo de sono mesmo assim. Gente, ontem foi a cobra. Agora, o que que foi o desfecho da cobra? O meu marido largou o raio da cobra no mato, na reserva natural. Lá atrás, vou mostrar agora pra vocês aqui. Ó, gente, aqui tem uma escola, né? E lá atrás, ó, nessas árvores, é uma reserva natural da harmonia, que eles dizem que são quilômetros de árvore. E tem tudo que é bicho. Minha água tá pronta do meu café aqui, tá pulando. E aí, o que que acontece? Ele foi até aquele lá, aquele mato, porque aparece vários bichos aqui. Já apareceu cobra, já apareceu aranha, já apareceu rato. E aí, como tem essa reserva lã, vem o terreno da escola e vem aqui a nossa casa. Inclusive, venta super bem no verão, a nossa casa é super boa, mas tem tudo isso aí. O Ezequiel foi lá e largou a cobrite, olha lá. Ai, mas ele me explicou, leu e olhou, que por mais que ela morda, ela não tem veneno, a cobra cega. E me disse até que ela é da família dos ratos, dos ratos não, eu já tô com rato na cabeça, dos sapos e tudo mais. E é isso. Ontem eu falei que eu derrotei uma cobra, meu Deus, a guria tá virando todo farelo. O que que tu quer? Tu quer mais? Olha aqui, a gente botou um portãozinho, que era lá do apartamento, que tá todo enferrujado. Que era do Urco, inclusive. Quer mais? Leva lá então, lá na sala, tá? Fica lá. Botei um portão aqui, ó, que a gente achou aqui na porta pra Carol. Eu tava cozinhando sossegada, gente, porque, eu vou dizer, ela fica subindo em cima da cadeira, aqui na minha mesa da cozinha, e às vezes ela vai e bota a mão no fogão. Pra quem acha que essa vida é fácil, ó, cada vez que a gente resolve gravar, faz 70 graus no dia. Meu Deus, tô toda suada. A gente já quebrou galho, já juntou lixo, já caminhou quilômetros, já carregou literalmente uma cruz aqui. Mais de uma vez. Mais de uma vez. Estamos suados, grudentos, com sede. Tô com a minha garganta seca de sede. Pra quem acha que simplesmente é fácil gravar um vídeo de Páscoa, alguma coisa, não, não é fácil. O making of cansa, e meu Deus. E, além disso, os mosquitos estão atacando as minhas pernas aqui no meio desse mato. E o brabo é o lixaredo de volta desses matos. Sério, eu não sei como é que as pessoas são tão porca e relaxada, botando lixo no mato. Olha aí, ó. Esse é o Godoy, minha parceria. Tá, vai filmar. Ah, tá. O Godoy até parou, ó. O Godoy tá aí, ó, todo sujo de carregar literalmente a sua cruz lá. Cheio de filpa. Cheio de filpa, é. Mas é isso, né? Pra ficar boas coisas depois, a gente passa trabalho. Muito trabalho. Vem pra uns matos fedorentos, que deve ter milhares. Deve ser aqui nesse mato que meu marido, inclusive, largou a cobra que a gente pegou. Olha lá a quantidade de lixo que tem lá atrás. Cruzes. Cruzes. Acabou? Acabou. Não, tem as cruzes. As cruzes, que eu chamo de cruzes, mas são coroas. Vamos gravar as coroas agora. Olha esse bicho. Uou. Mas hoje a gravação tá super boa, né? A gente não depende de nenhum humor de criança gravando. Já gravamos as crianças. Gravamos. Quantas crianças a gente gravou total? Doze, treze, quatorze, quinze com os anjos. Dezesseis com o soldado, dezessete com o ladrão, dezessete, Godoy. A gente é muito bom, hein? Bah! E agora, segunda-feira, nós vamos gravar mais um coral. Então, pensei. E agora aqui, ó. Carregando, literalmente, a minha cruz. E eu sou o burro de carga do Godoy, porque ele fica lá filmando, carregando aquela câmera, enquanto eu carrego a cruz. Fechou ou não? Dá uma olhada. Dá uma olhada. Ai, ai. Meu Deus, eu preciso de uma água. Precisava de um banho, né? Mas eu nem comecei a trabalhar ainda. É quase três horas da tarde. E eu estou nessa função. Aquela função de vamos gravar uma selinha rapidinha. Mas é isso. Gente, porca relaxada, sério. Tirando. Ui, que fedora. E tem uns sacos pretos aqui que só pode ser bicho morto, sério. O pessoal deve morrer, os bichos em casa, cachorro, gato, devem atirar aqui no mato. Deixar fedendo. Porque não é possível, gente. Que horror. Olha isso aqui. Que porquice, pelo amor de Deus. Isso aqui é a reserva, ó. Que eu mostrei pra vocês lá de casa. Quer dizer que ela largou a cobra. Essa aqui, ó. E lá, ó. Naquele mato, continua a reserva que a cobrinha tá ali, ó. Olha. Ali, ó. Que horror. Só pra vocês terem noção. Que pecado. E olha, é um campo lindo, maravilhoso. Mas se tu chegar, tem tudo que é lixo, fedora. Fechou? Uh. Oi. Hoje nós vamos falar sobre a história da Páscoa. Deus nos ama tanto, que enviou seu único filho Jesus lá do chá para ser nosso salvador. Depois de estarmos um dia cansadas na rotina de trabalho, Carol, vem escovar os dentes. Estamos aí já na rotina da noite. Agora chegou o momento de escovar os dentes. Ô, Beto, vem, Carol. Vem aqui. Chique, chique, chique. Deixa eu escovar. Chique, chique, chique. Olha pra lá e escova os dentes pra mostrar pro pessoal. Que hoje em escova os dentes, Carol. Eu tô a campaninha da Carol. Eu amo ela. Ah, eu amo ela, Vivi. Deixa a maninha escovar os dentes, então, tá? Vamos lá tomar banho? Escovou bem teus dentes, ó, Beto, faz assim. A mãe dá um reforço agora. Abre a boca, Vivi. Abre aqui. A Lidia tá tomando banho bem quietinha. Bem quietinha, abre a boca. Beto, ó, tá leu então não, gente. Vai lá, enxágua lá tua boquinha. E a tua escova. Enxágua lá. Vamos agora com a cora, tá? Que nem a bebê. Ó. Chique, 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 chique. Putinhosa! Meu Deus! Gente, pensei numa pessoa acabada gravar, assim, no calor. Ui! Um calor, um calor, sabe? Tô, assim, ó, morrendo de sono. Canseira, canseira. Tenho coisa pra editar ainda. Botar as coisas a dormir. Não perder a paciência, porque... Nós não tem nada a ver com isso. Liguei o ar agora aqui. A Alice tá no banheiro. Falta papel. Libi, sem gritar. Diz pra galera quem é o bebê seroso da mãe. Quem é o nenê seroso da mamãe, nenê? Nenê. Nenê. Manda beijo, então, pro pessoal. Diz beijo. O que que houve, Carol? Tu machucou ali a boca, né? Olha ali, gente. Caiu de cara no chão. A boca inchada. Tem que pegar. Tá, deu. Deixa eu ver, Carol. Deu. Tá, pronto. Não, nenê. Pronto. Vai passar. Oi, gente. Dez e pouco da noite agora. Ai, pensa em uma mãe cansada, assim, como um ovo cozido agora. E a minha única vontade era de me atirar. Mas, eu resolvi criar este canal e manter os vídeos aqui. Então, agora eu vou editar vídeos. Mas, uma coisa que eu queria falar pra vocês é que esse vídeo era pra ter um pouco de rotina noturna. Um pouco de rotina noturna fofo. Fofa, né? Mas, a Carol caiu. Bateu, assim, a boquinha na cama da Alice, na parte da vandeira. E ela ficou assim, ó. Na boca. Olhem que pecado. Até filmei o momento que ela tava chorando. E é isso, né? Até eu postei a foto depois dela. Até eu postei a foto dela depois no meu Instagram. E veio duas amigas, assim, falar comigo que isso conforta um pouco elas. Eu postar as gurias machucadas direto no meu Instagram. Porque deixa elas um pouco mais, como é que eu vou dizer pra vocês, tipo, light. Tantas cobranças. Porque uma se cobra quando a criança se machuca. E a outra família do marido cobra quando a criança se machuca. E me perguntando se eu não me cobro. Gente, eu acho que isso faz parte do desenvolvimento das crianças. Eu acho que me cobrar só é um fardo a mais que eu vou botar em mim, sendo que eu já tenho 500, né? Então, eu não sou de me cobrar, sabe? Cai? Meu Deus, é normal. E eu sei que ela caiu. E ela vai cair muito, Tom, ainda. Ela vai cortar muitas e muitas vezes a boca. Eu poderia ter evitado? Poderia, gente. Mas aqui minhas cílias se criam livremente, sabe? Ah, quer pular? Pula. Eu não sou uma pessoa, uma mãe que fica o tempo todo... Ai, um mosquito. Eu não sou uma mãe que fica o tempo todo... Ai, cuidado. Eu até coloquei aqui uma vez num vídeo. Que depois que a Bibi caiu e quebrou os dois dentes da frente, eu aprendi que tem os tombos mais idiotas que tem muito risco, sabe? Então, eu sou super light em relação a isso. E é isso, assim. E aí, sabe, gente? A gente fica, às vezes, assim, numa cobrança terrível, se sentindo uma péssima mãe. Mas era pra ser um vídeo fofo. Eu acabei me estressando, cansada. Falaram, ai, tá, gurias, vamos dormir. Eu orei rápido. Não li historinha da Bíblia com elas hoje. Eu não tava afim de fazer um devocional. E quando eu não tô afim, eu não quero ler por protocolo, sabe? Daí, depois elas dormem e tu fica pensando, poxa, pobrezinhas, né? Eu li esse, mãe, mas eu só quero um beijinho. Daí, eu fui lá, eu falei, tá, depois eu dou. Daí, eu vim pra sala. Daí, eu me arrependi. Daí, poxa, o que que custa dar um beijinho na criança? Daí, eu voltei lá pra dar um beijinho. Inclusive, tem uma fralda aqui suja, né? Sapato tirado do meu marido. Mas é isso. E eu acho que... E eu voltei lá pra dar um beijinho nelas. E eu acho que uma das piores partes da maternidade, assim, Ou aprender a se controlar quando a gente tá cansado. Porque, às vezes... Porque, às vezes, dá vontade de dar umas surtadas, assim, né? E acaba sobrando pra elas, sendo que elas não têm nada a ver. Que eu trabalhei, que eu gravei no sol, que cobra aparece. Que eu tenho medo que apareça mais cobra. Tipo assim, isso não tem nada a ver com as crianças. Isso tem a ver com a gente, adulto. E é nós, aprender a se controlar. E é isso que eu queria contar pra vocês. Esse foi o nosso vlog cheio de emoções, né, gente? É cobra que aparece. É criança que arrebenta a boca. É mãe irritada, cansada. Mas é isso aí. É vida real. Obrigada pra quem assistiu até aqui. Não deixem de comentar, compartilhar e curtir. Isso ajuda muito, gente. E engajamento. E a mãe aqui não perdeu o foco em fazer esses vídeos. Tchau!